Eu tô solteira e eu acho que nada mais vai dar certo na minha vida. Nada. Mas nada mesmo. Fernanda, eu tive 15 relacionamentos. Dos 15, nenhum prestou. Nenhum vingou, Fernanda. Ou deve ter algum problema muito sério comigo, ou esse mundo tá perdido. É impressionante como a gente fica revoltada. Eu também às vezes me bate umas revoltas de algumas coisas. Mas aí eu começo para analisar. Por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que isso tá vindo pra minha realidade? Se a gente começar a olhar, principalmente a questão afetiva, a gente começa a ver e a notar como a gente mascara as coisas. A gente tem uma tendência sempre de colocar a culpa no outro. Eu não tô falando aqui que ele não era um desgraçado. Ele era sim. Ele era um mau caráter. Ele era um merda. Não tô tirando aqui, querendo dizer que ele é um bolinho de morango. Não é isso. Só que nós, mulheres, a gente tem uma tendência grande, principalmente no lado afetivo, quando se trata de homem. De montar um cenário, Alice, no País das Maravilhas. Você mal conhece a pessoa, mas você lida com o teu relacionamento, você lida com o teu coração como se fosse um cassino. Como assim, Fernanda? Como se você fosse uma jogadora canicase. Você entra no cassino, você aposta todas as tuas fichas e você, ó, roda a roleta. E aí, obviamente, sem conhecer e sem saber jogar, você acha que vai dar no quê? Você pode ter a sorte, de repente, de encontrar uma pessoa boa, um homem de bom caráter. Mas, se a gente olhar em volta, a gente vai ver que existe uma quantidade imensa de homens sem caráter, sem noção e cheio de problema. Aí você vai e aposta a tua vida inteira nessa pessoa. E monta aquela ilusão. Fernanda, tudo bem, ele só largou a ex-namorada grávida, mas ele é uma boa pessoa, Fernanda. Ele só cometia uns crimes aqui e ali, Fernanda, mas ele tem um bom coração. Não, Fernanda, ele se separou da ex-mulher porque ela descobriu um chifre. Mas também, Fernanda, o casamento já estava acabado. Percebe como a gente tem uma tendência de mascarar as coisas? Por quê? Porque a gente quer muito acreditar que agora sim, agora encontrei uma pessoa que vale a pena. Mas, mas, se você lembrar daquele momento, sabe aquele momento? Sim, porque tem um momento, gente. Tem um momento que tem alguma coisa lá dentro da gente que fala com a gente. Eu acho que é coisa de segundos. Parece que é uma voz superior, que pode ser o seu eu superior, pode ser, não sei, um contato divino, quem sabe? Que tenta falar com você, só que a gente não quer escutar. Quem sabe a gente tivesse escutado essa voz? A gente não tivesse passado por tudo aquilo que a gente passou. Quem sabe ele não tivesse te enganado tanto? Quem sabe você pudesse ter pulado fora na hora que você viu? Mas a gente não é assim. A gente é meio São Tomé, é ver pra crer. Quanto a menina, eu converso no Skype, e eu tô vendo que o cara é um mau caráter de primeira. Os primeiros cinco minutos de conversa. Aí eu deixo a pessoa contar. Aí eu tento falar, eu tento mostrar pra ela aonde é que ela tá se enfiando. Aí vão. Ela não quer escutar, ela tá com aquela ideia fixa. Parece que ela não quer ver, não, não quero ver, Fernanda, não quero ver. O que eu posso fazer, Fernanda, pra prender esse homem? O homem é um traste. Vai ser um drama na vida dela, com certeza. Mas ela só enxerga o quê? O dramalhão. É o dramalhão. Eu quero porque eu quero, Fernanda. Não interessa se ele não presta. Eu quero, Fernanda. Então, o que eu peço pra mulherada hoje é se coloquem em primeiro lugar na vida de vocês. Tenham importância pra vocês. A vida de vocês tem que valer a pena. O coração de vocês é muito importante. Tem muito valor. E se você não olhar pra sua vida, ninguém mais vai olhar. Eu sei que às vezes pode ser um pouco dolorido. Um pouco, não muito. Causa um sofrimento grande pra gente ver que a gente tava numa ilusão, de fato. Mas é preferível a gente acordar já e dar um jeito na situação e subir de elevador panorâmico lá pra cima do que a gente ficar anos e anos e anos e anos sofrendo uma situação ou por uma pessoa. E no fim, chegar lá na frente e ver que foi tudo em vão. Não faça isso com você. Se você tá vendo hoje que tem alguma coisa de errada, para um pouco. A tua vida é importante, é muito importante. O nome disso é autovalorização. Um beijo pra você. Até amanhã.